É o, é o MC Magrinho lançando uma nova dança Lançando uma nova dança Vai, 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 vai Quero ver cupa lançar, quero ver cupa lançar Lançar cupa, cupa lança, cupa lança, lança Perco, perco, perco pra lançar, perco, perco pra lançar Vai mulher, vai, vai mulher, vai Quero, quero ver cupa lançar, quero ver cupa lançar Lançar cupa, cupa lança, cupa lança, lança cumba Lançar cupa, cupa lança, cupa lança, lança cumba Quero ver cupa lançar, quero ver cupa lançar Vai mulher, vai, vai mulher, vai É o, é o MC Magrinho lançando uma nova dança Nova, nova, nova dança Direta, diretamente de cumba Sucesso, cupa lança, cupa lança, cupa lança, cupa lança, lança cumba, perco, perco pra lançar Perco, perco pra lançar Vai mulher, vai, vai mulher, vai Quero, quero ver cupa lançar, quero ver cupa lançar É o, é o MC Magrinho lançando uma nova dança Nova, nova, nova dança Direta, diretamente de cumba Sucesso, cupa lança Sucesso, cupa lança Lança